Música De aniversário, eu pedi pra minha mãe uma passagem pra Disney. Ela me deu um notebook. E também uma série de aulas de como programar as coisas no computador. Eu aprendi bastante coisa sobre como mexer no computador e como hackear o sistema da escola. Uma ferramenta muito útil, que eu tenho certeza que eu vou usar pro resto da minha vida. Música Então, quando a gente diz que um verbo está no infinitivo, pessoal, isso quer dizer que ele não está relacionado a nenhuma pessoa ou forma. Como, por exemplo, amar é sofrer. Que é uma das grandes verdades dessas vidas, crianças, vocês precisam aprender isso também. Música Eu não confio nessa tal de Mariana. Diretora, mas por quê? A Mariana não tem notas ruins e eu não vejo motivos. Pois é, mas isso não é relevante? Essa Mariana não é um bom exemplo aqui dentro da escola? Você imagina só? 400 crianças fazendo uma rebelião aqui dentro? É a última coisa que eu preciso na minha vida, né? Imagina, sozinha! É, eu não tinha pensado por esse lado. Mas a Mariana é bastante popular, sabia? Todo mundo gosta dela. Os funkeiros, os nerds, os estudiosos. Até o pessoal da Baixada vem estudar aqui por causa da Mariana. O pessoal de Nova Iguaçu, Belforros, todo mundo vem pra cá. Baixada? É, o que tem? Vila Valqueri também? Também. Ai, essa eu não sabia! O pessoal é muito estudioso. É por isso que eu preciso enquadrá-la! É por isso! Eu vou mostrar pra todo mundo que a Mariana não é um bom exemplo. A Mariana só é um bom exemplo pra quem não quer fazer nada na vida. E quem é que quer fazer isso? Hã? Ser Mariana Lewis! Eu vou mostrar pra todo mundo. Eu vou enquadrar essa garota. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Você vai ver. Falando assim, até eu fiquei com medo. Mas é pra ter medo mesmo. Júlia, como assim você tá em casa ainda, cara? Vem logo! Eu tô te esperando, meu Deus! Não, Mari. Olha, eu tô doente. Eu tô muito mal. Júlia, eu não tô acreditando que você ainda tá em casa, cara. Olha, é bem simples. Abre o aplicativo do Uber, pede um Uber e vem logo. Mari, eu tô doente. Eu tô passando mal. Eu não vou. Júlia, eu tô falando sério, cara. Olha, se eu não fosse sereia, eu estaria agora mesmo na praia, pegando uma onda. Vem. Vem, cara. Vai ser legal, juro. Calma aí, amiga. Eu tô numa outra linha. Deixa eu... Já vou falar com você. Oi, mãe. Oi, Mari. Mari, como é que você tá? Você tá com voz de doente? Ah, é. Eu achei que eu tava melhorando, poxa. Você tava dormindo? Não, eu tava estudando. Eu não quero ficar atrás dos meus estudos, sabe? Eu quero ficar em dia. Que bom, filha. A diretora da escola ligou. Mariana, ela falou que você tá com nove faltas. Não, nove faltas? Não, não é possível. Ela... Ela deve ter se enganado. Hum... É. Talvez. Mãe, eu... Eu acho que eu vou... Eu já falo com você, tá? Rapidinho. Ju, é minha mãe. E aí? E aí? Nada, né? Ela acha que eu tô doente. Você é doente, Mari. Doente da cabeça. Tá, agora eu tô falando sério. Bota uma roupa bonita e vem logo. Tô te esperando, tá? Beijo. Oi, mãe. Então, conversar com você me deixou meio tonta. Eu posso te ligar mais tarde? Tá bom, filha. Deita um pouco. Olha, toma um pouco de sopa. Tá lá na geladeira. Aí eu te ligo mais tarde, tá bom? Melhoras. Não, quer saber? Não liga não. Eu acho que eu vou... Eu vou dormir um pouquinho, sabe? Tá bom. Olha, eu vou chegar em casa às seis horas. Eu vou chegar mais cedo pra cuidar do meu anjinho. Tá, tá bom. Beijo, mãe. Te amo. Te amo, filha. Melhoras, tá? A mamãe tá rezando pra você melhorar. Te amo. Bom, agora eu só imagino que a Júlia deve estar na porta da casa dela. Eu vou atendo com o dilema. Eu vou ou eu não vou? Ai, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Óbvio que não. Eu não vou. Eu não vou. Se eu sair, com certeza alguém vai me ver. Vai falar pra minha mãe. Ela vai perguntar por que eu não tô no colégio. Tá, tudo bem que eu poderia pedir um Uber, né? Mas meu pai ia ver no cartão de crédito depois. E melhor nem não. Mas aí... Ai, não sei. Eu tô doente também. Mas se eu não for, Mariana vai ficar me ligando o dia inteiro até eu ir. Então, em 1939, os nazistas invadiram a Polônia. E assim se deu início à Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente pode aprender com a Segunda Guerra Mundial, crianças? Que nada nessa vida. Quem é o infeliz que tá com o celular ligado na minha sala? Sou eu. Criança, volta a estudar. Volta a estudar. Vai. Alô. A Fernanda? Não, não. Pra deixar, pra deixar. Eu vou falar com ela. Tá? Oi, Fernanda. Vem aqui comigo rapidinho. Minha filha, você vai ter que ser forte, tá? O quê? A sua avó. Ela faleceu. Não pode ser. Mas como? Essas coisas acontecem, né? Você sabe como é. Também não tem muitos detalhes. É melhor eu ir, né? É. Tô lendo. Obrigada, professor. Tchau, tchau, tchau. 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 Ué? Você ainda tá aí? Já acabou. Quer mais? Ah, então aproveita, dá o seu like no vídeo e ativa o sininho das notificações. E também se inscreve, né? Pra aproveitar. Agora pode ir. Vai, gente. Tchau. Gente, eu tô falando sério. Pode ir embora, tá? Ah, quer ficar? Então aproveita e me segue no Instagram. Tá aqui. E é isso. Beijo. Amo vocês. Tchau. 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 O que é isso?